Eu sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós Eu sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso rabo e o céu encendeia Dando início a uma aventura estelar No mundo vem a mente bateia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis A metade com a lua, a banheira está a fazer Venha se juntar a nós Oh, as Wings, fantásticas Wings Elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Wings O clube das Wings O raio mais poderoso 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 O raio mais poderoso